senhoras e senhores de volta para o rei da mesa com todos vocês mais uma partidinha de peso aqui entre a galera Fred que está em uma situação de rei desta mesa porque o nome é este rei da mesa já venceu várias partidas e tem muitos desafiantes que ainda estão para enfrentar ele last rifle de agora será o palco e o desafiante é nada mais a menos que coreano rex vindo desafiar diretamente da Coreia com 220 de ping também vai jogar esta partida o rei que sempre coloque na live é um dos caras bem da hora que sempre está acompanhando apesar de a gente falar tudo em PT-BR ele lá na na humildade do coreano vem troca uma ideia em inglês com a gente super gente fina eu trouxe o Fred vai trazer o keeper uma arma mortal de night elfe contra os orcs e pode formar com uma certa tranquilidade o entendo já pesa bastante contra os orcs e o rex vai puxar blade master e normalmente é uma cal interessante aqui nesse mapa ele pode formar alguns itens bem legais bem legais bem esse blademaster pode ser aquele blademaster de crítico doído muito em breve círculo já vai passeando pelo mapa naquela bisbilhotada windwalk para dentro do shopping é para comprar círculo também e acho que ele quer sair roubando tudo que tiver direito já vem para cá o foco direto contra o alto sacerdote troll da floresta justamente o monstro que dropa e tem este campo qual será o item e o arde e a de cara com o fred e vai contestando bastante ele o próprio fred tentou denar e este snare foi condenador mas olha só denar por parte do fred nega essa experiência para o blademaster que lá pra frente pode fazer aquela falta meu amigo guard rex tendo visão inteira do que tá acontecendo aqui dentro dessa base e o jogo prossegue e o jogo prossegue o tier 2 ainda não chegando esta tier 2 por aqui o que que o fred tá tramando será que ele quer mesmo a expansão essa usp tá posicionada nessa região e ele acabou gastando bastante gold e ele tá indo pra tier 2 com dois ancentes de guerra muito provavelmente ele vai trabalhar com mess hunters e mais pra frente ele pode tentar fazer uma transição vai trocando bastante blademaster contra a keeper o keeper tá quase no level 2 será que ele consegue dar aquele denar e quase 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 4 de xp vai tentando correr pra longe pra longe meus amigos levanta mais uma vez mais dusty além do meio pra causar o máximo de dano vai desafiando vai desafiando vai desafiando é um contra o outro blademaster vai correndo pega o level 2 finalmente pega o level 2 o entango vai estar a sua disposição vai trocando blademaster quanto mais dano ele causar no blademaster melhor fica a sua situação por aqui entendo pra cima dele ele não tem teleporte quase 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 30 de vida por ali o bloco talvez teria sido poderosíssimo tenta e tá cancelado pelo menos cancelada as poções do blademaster não consegue eliminar mas faz ele gastar alguns recursos ali no meio olha esse entango como é como é chato velho como é chato cada unidadezinha fora de posição o keeper faz o estrago absoluto por ali as tropas de um jogador continuando no level 1 segundo herói está chegando shadow hunter pra todos vocês lenda dos espíritos e assim será por algum tempo vai roubar, vai roubar, vai roubar, vai roubar, vai roubar, vai roubar uma situação muito agradável por aqui tier 2 está pronta ainda sem herói para essa tier 2 snare ali no meio pode complicar bastante situação rex tenta buscar a wardzinha tem teleporte tem teleporte porquinho fez a frente não consegue eliminar está aí level 2 level 1 e buscando uma adaptação juntamente com o xamãs xamãs para neutralizar as invocações do keeper vamos para essa briga as de bomba já direto para cima da cabeça do shadow hunter vai conseguir eliminar uma das hunters ali no meio e segue a pressão as de bomba como sempre causando dano ao longo do tempo diminuindo a armadura e as wardz são sempre muito boas contra as hunters porque dão dano extra nas hunters por aqui as tropas de um jogador estão sob ataque o fred relembrou porque ele não levantou aquela expansão ainda tem dois creeps lá dentro isso vai complicar a situação dele que investiu bastante nessa transição entre tier 1 e tier 2 foco para cima do shadow hunter que está ali cercado set de vida sem bate em retirada para dentro da base daquela volta ao lado do shopping já recupera bastante vida e o fred vai batendo em retirada o fred para cima de uma das hunters mais hunters sendo perseguidas por aqui vai ficar por isso não tira nada ainda e o fred vai se mantendo na partida mas sem levar muitos 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 benefícios neste jogo por aqui finalmente ele vai dar aquela passeada por aqui para fechar o campo talvez seja meio tarde de levantar essa expansão aquele momento que ele estava trazendo a wisp sozinha e estava lá do outro lado era o momento ideal para levantar a expansão parqueiras está fazendo transição para parqueirinhas tanto que já vai puxando o upgrade para aumentar o alcance e segue fazendo o campo não sei se ele vai conseguir tirar o level 3 do seu keeper playmaster também fazendo o campo aqui na parte de baixo e vai pegar o level 3 pegou o level 3 está aí prontinho para mais uma quem não vai conseguir pegar o level 3 é o próprio keeper indo indo para tier 3 ele já largou mão daquela expansão por ali vai distribuindo o rex tira o blade master desse campo para ver se ele consegue pegar o level 3 com esse shadow hunter talvez ele consiga meus amigos ele vai conseguir e está aí meus amigos está aí meus amigos shadow hunter no level 3 ele foi para serpente ward no level 2 porque a ward como eu comentei antes dá dano extra nessas hunters utiliza por aqui dust separa olha a adaptação olha a adaptação ele está utilizando mirror image para sair do status de entangle isso é uma build sim por parte do blade master é uma das únicas situações em que ele puxa essa habilidade agora o foco está sendo em cima dele ele tem poção de vulnerabilidade 15 segundos de invulnerabilidade por ali e segue comprando esta briga segue eliminando muitas unidades o fred vai tentando se fechar dentro da base tenta comprar uma poção mas a base dele não está muito bem distribuída e aos poucos o rex vai chegando como se não houvesse amanhã forçando bastante do seu adversário que não tem cura nas moelas vai ter que se fechar dentro da base não deixar nenhuma arquerinha morrer no meio do processo e os xamãs já neutralizam o entangle neutralizam muita coisa mais e mais entangles vão se fechando vão se fechando os night elves tentam buscar alguma coisa mas no fim perdem muito neste começo terceiro herói para o fred 29 barra 50 só tem um acente of war para pesquisar os seus upgrades e para fazer o seu exército que situação complicada para ele estão sob ataque 49 pessoas em plena madrugada muito obrigado pela presença de todos vocês velho quase 50 pessoas em madrugada de sábado para domingo cara muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na live acompanhando os melhores warcrash 3 brasileiro ligamos firmes level 4 dois tomos de força e aí para quem que vai alquimista consegue pegar interessante está aguentando bastante pancada mas a gente está falando de T3 e ele ainda está com arqueirinhas as arqueirinhas ainda podem ser bem vulneráveis está com todos os upgrades nativos e 1 barra zero então tem upgrade de alcance tem upgrade de dano das arqueirinhas tem aura por parte da pó TM mas eu temo que não será suficiente será que o fred ainda tem um micro gerenciamento guardado na manga que vai surpreender um coreano aqui em plena live o incidente de guerra está sendo massacrado tem um pouquinho de exército para trabalhar tem mais um incidente of war ali na parte de baixo a city of war é destruída o rex está fazendo a expansão lá na parte de baixo levanta alguns force of nature mas o rex a única coisa que ele quer controlar esse caminho ele sabe que é a única expansão e que o adversário não fez a expansão ainda a única expansão natural eu quis dizer tem muitos ogros manto das chamas blade master aprendeu com seu arquirrival demon hunter a fazer imolação pressão lá pelo outro lado do mapa ele vai tentando contestar essa expansão consegue derrubar a primeira torre focus fire é interessante tem teleport tem algumas condições apesar da situação complicada o fred não desiste do jogo teleport já vai sendo puxado avançado ele vai trazendo essas whisks pra tentar cancelar o máximo de vida de mana possível desses chamas e já compra o engage por aqui lightning shield pra cima das ilusões que vai conseguir distribuir um dano perceba o dano que ele consegue distribuir perceba o dano que ele consegue distribuir tem muito dano em área principalmente com emolação e lightning shield ele consegue distribuir muito mas muito dano e alquimista tá fora de posição consegue utilizar o staff no último segundo mas o dano tá sendo muito grande acaba forçando o teleporte por aqui e o Fred por mais que tenha tentado com todas as forças ainda não está sendo suficiente para neutralizar o jogo do Rex as tropas de um jogador estão sob ataque o 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 4 quase level 5 vai ser um salto gigantesco no dps dessa composição vai comprando a briga ele está no high ground não é um bom momento para comprar a briga por aqui pode para cima das unidades a aquilinha vai sendo massacrada o próximo é alquimista não sei se é um bom local para comprar essa briga as de bomba e vai devorando um pouco a vida do Rex e dois abates dois abates interessantes ou eu estava falando muito cedo esqueci que tinha purge ali no meio faz a transição vai conseguir destruir uma das torres olha a movimentação o quimista está bem ali na front line shadow hunter quase foi evaporado ali no meio e esse é o grande destaque dessa composição tem muito dano direcionado mas o dano em área acaba sendo bem fundamental contra o Fred olha a distribuição de dano vai tentando curar o máximo possível poçãozinha para o alquimista aos poucos as unidades vão caindo e os dois heróis estão com vida muito baixa para os night elves opa é só ele virar que já complica um pouco hein é só virar que complica um pouco os stef bota ele lá de volta para a base recupera um pouco de vida poção não está recuperando mana porque não estamos de noite e o Fred com os poucos recursos que tem está tentando está tentando meus amigas catapulta para causar o dano direcionado para causar o dano em área em cima das aquilinhas e agora todas essas aquilinhas vão sofrendo por aqui as de bom para cima do blade máximo vai correndo com a máxima de vontade de sobrevivência os três heróis estão com vida muito baixa e o Fred manda o GG Rex foi implacável nessa partida aqui no rei da mesa